Música 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 Sejam muito bem vindos a mais uma série de guerra Aqui no nosso canal Deixa eu pegar esses itens aqui E o seguinte mano É o seguinte Nesse aqui vai ser um guerra de Naruto C Eu não sei se vocês sabem como funciona o guerra Mas o guerra a gente reúne o maior número possível de pessoas E a gente tipo Batalha entre si tá ligado Aquele que ganhar é o vencedor e o melhor do mod Tá ligado E é o cara mais zicoso do mundo Antes de mais nada a gente tem que criar uns personagens né A gente precisa de se criar Eu tinha pensado em algumas coisas Eu pensei em me criar como Primeiro Eu pensei em me criar como Chihra Porque tem o Suzano Oh E ele é muito bom Mas Eu não consigo usar o Suzano Oh Porque Eu não tenho isso sabe Tipo Eu não tenho Eu não tenho esse botão no teclado Para usar Porque precisa de um botão mesmo Para usar Tá ligado Aí eu decidi me criar como Hyuga Olha meu olhão branco É moleque Zica E agora eu tenho também O Byakugama Ó Eu já vou logo partindo para cá Nessa reta aqui Tem umas luck blocks também Aqui do Naruto Eu vou tentar já abrir uma Vamos ver o que vem nela Ah vem o flor Legal E essa aqui Ah vem Opa Tem um item para a gente já fazer coisa já mano Para a gente já aproveitar e já minerar Então Ah verdade Esqueci de mostrar uma coisa para vocês Tem alguns trocadores Que são bem importantes Cara Tipo Eles são muito importantes mesmo Se liga Tem a Sakura Ela troca minérios Tá ligado Minérios por Por tipo Por os outros minérios Que a gente pode pegar É Também Eu falo o que Xanaru Tem o Naruto Que ele troca também minérios Só que por comida Também aqui Tem um Sasuke Que ele troca minérios Só que Dessa vez Ele troca minérios por itens Tá ligado De ataque Igual tipo ferro Essas coisas Ele troca por item de ataque E tem o Boruto Que pelo visto Ele dá missão Essa missão aqui Colete 10 ferros E ganhe Não sei quantos mil de TP Primeiro para coletar esse ferro A gente tem que achar alguma coisa Eu sei que esse bioma daqui É um bioma do próprio Naruto Então podem ter coisas diferentes Aqui nesse bioma Tá ligado Tipo Coisas escondidas Não sei Ou tipo Uma ravina por aqui Tá ligado Eu acho que eu vou começar A quebrando algumas pedras daqui Pra ver se a gente achou alguma coisa Por ser um bioma do mod do Naruto Pode ser que tenha alguma coisa por aqui Ah Show Caraca Mano Será que mais alguém sabe disso Nossa Eu posso ter que pegar isso aqui rápido Antes que alguém veja Nossa Mano Eu vou farmar muito TP Nossa Ó Se liga Parece que nesse bioma aqui Tem Tem minério de ferro escondido Dentro de algumas rochas Ó o frango tá aqui já também Tem que evitar que ele veja isso aqui Mano Se ele ver isso aqui Ele vai saber Vai querer pegar junto comigo Nossa Mano Tem literalmente Minério de ferro escondido No meio das rochas Eu acho que isso aí É por causa da primeira missão Ou é do bioma mesmo Tá ligado Depois eu vou dar uma explorada Pra ver se é do bioma mesmo Ó o frango tá aqui do lado Eu não vou Mano Eu vou ficar bem longe dele Que eu tenho certeza Do jeito que ele é idiota Ele vai querer vir atrás de mim E vai ficar vendo o que eu tô fazendo Ah E também a gente tem as missões do Naruto Que tem essas missões aqui A saga do Naruto C Se liga A primeira saga do Naruto C Derrote o Kakashi Tá ligado É a primeira delas Até onde eu sei A saga do Naruto C É muito difícil E a gente não tem Keep Inventory aqui no Servidor Então se você for embora Você vai perder todos os itens Será que tem mais? Vamos ver Nossa Eu só sei Só que aqui tem uma ravina Ah tem mais Mano Aqui tem uma ravina gigantesca Sabe o que eu vou fazer? Primeiro eu vou focar em fazer os objetivos Tá ligado? Nossa Tem muito iron na ravina Ao contrário do que aconteceu no Ali também parece ter alguma outra coisa Ao contrário do que aconteceu no Dragon Block C Que eu tava focando Em tipo Fazer coisa da hora e tal E tava deixando pra lá um pouco a guerra Nesse aqui será que tem também? Não Nesse aqui não tem Vamos quebrar mais pro fundo Não Nesse aqui não tem não Então é só alguns mesmo que tem Será que nesse aqui tem? Não Nesse aqui também não tem Na verdade nesse aqui já foi quebrado né Acho que eu já peguei daqui dali Tem bastante Mano Tem bastante desses negócios aqui Mano Dessas pedrinhas por aqui Eu vou tentar investigar todas Essa aqui Foi a que eu também já peguei né Será que aqui embaixo tem alguma coisa? Aqui é pedra também Ah aqui também tem Nice Mano Tem Tem seminário de ferro Em quase todas as pedras por aqui Aí todo mundo Acho que todo mundo percebeu Tá todo mundo vindo pra cá Não é uma casa Eu vou Eu vou focar muito em pegar esses ferros Pra me trocar tudo com o Boruto Aí eu vou sair na frente de todo mundo Tá ligado? Será que também deve ter? Porque é uma pedra diferente né Ah tem 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 Aqui tem Nice Nossa mano Eu vou focar muito em pegar esses ferros Eu vou rapelar todos Eu não sei se todo mundo sabe disso aqui Se ninguém souber Nossa eu estourei muito Eu vou ter muita sorte Aqui eu já mexi já? Aqui eu não mexi não Aqui também tem Tem um Ah sim Tem uns que não tem Tem outros que tem né Tem uns que tipo Tem e todos eles pelo visto Parece que tem um só Se alguém tivesse aventurado já em quebrar Tem mais alguém que foi esperto Aqui também tem Será que tem um só? Porque esse aqui eu achei muito rápido Não aqui tem dois Pronto fechou Nossa mano eu já estou com nove blocos de ferro Eu posso comprar muita coisa Além de pegar os dez mil de TP Eu acho que de início É melhor pegar os dez mil de TP Aqui tem será? Vamos ver Não aqui já não tem É porque ele fica bem no meio da pedra Vamos ver Não aqui já não tem não Ó Aqui é a borda do mapa? Ah aqui é a borda do mapa Pra lá não pode passar Isso significa que só por aqui dentro tem Beleza A primeira missão Nós vamos atirar muito de fácil Nossa a primeira missão Nós vamos atirar muito de fácil Eu já tenho Mano eu tenho dez Dez ferros Tem mais aqui Eu acho que eu já peguei Eu devo ter pegado todos os ferros daqui Ou talvez esteva até mais Mas eu já tenho dez Dez vezes Nossa senhora Cada bloco desse aqui Ele é tipo nove ferros Vamos ver aqui Não aqui também não tem não Não aqui não tem não Aqui não tem não Pensei que aqui ia ter Mas aqui não tem não Deve ser coisa normal Nossa pelo visto parece que alguém fez uma picareta de ferro Deve ser o Felipe Ou ele fez uma picareta normal Nossa ainda bem que eu já tô rico de ferro Vamos ver se aqui tem Não ele fez uma espada mesmo O cara é retardado Ele fez uma espada no mod do Naruto Isso nem se faz Ah aqui tem Opa Essa aqui é uma floresta do próprio mod do Naruto Então por isso ela deve estar alterada Tá ligado Ela é do próprio mod do Naruto C Por causa das missões devem ter alterado ela Alguma coicinha Não aqui não tem mais não Pensei que aqui ia ter Mas aqui não tem não Essa floresta aqui é muito irada Eu sei que de noite nela Aparece alguns Tipo Alguns ninjas Tá ligado E a gente pode batalhar contra eles Pra ganhar mais TP ainda Ó tem mais um aqui Aqui tem também Nossa mano Tem uns que tem Tem uns que não tem Será que tem mais? Eu achei muito rápido Não não tem mais não E aqui Não aqui não deve ter não Quando quebra Ele tá bem no meio da rocha É aqui não tem não Ele fica bem O Iron fica literalmente Bem no meio da rocha A primeira missão então A gente tirou de letra Agora tomara que as próximas missões Sejam tudo kill Se for kill A gente vai estar forte pra caramba Eu vou ter tipo Sei lá Uns 90 mil de TP Só nessa graça Que eu acabei de fazer aqui E tá todo mundo na mesma floresta Esse cara é muito idiota Será que alguém quebrou por aqui? Vamos ver Alguém deve ter quebrado por aqui já Porque tem uns blocos quebrados Aqui devia ter Só que eu não vi Ah não Chovendo como sempre Nossa como eu odeio Essa chuva do Minecraft Nossa eu vou lá pegar meus TP agora Nossa senhora Oh será que o Boruto dava alguma Acho que ele não dava nem Nossa Estourei Nossa estourei muito Quem foi o gênio Que fez isso aqui Meu Deus do céu Teve um gênio Que pegou isso aqui E o cara E o cara não pegou os iron O cara veio Invocou o poço E não pegou os iron Como assim mano O iron é a parte mais importante Do bagulho É a parte que você pode pegar os TP Ah foi o Felipe Sai fora vai mano Sai fora 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 Nossa ele pegou muita coisa Sai fora Ah que merda Nossa mano Eu vou Nossa eu vou Eu vou pegar agora os TP Já vou distribuir Vou dar um pau no Felipe Vou pegar todos os iron Que estão na mão dele Nossa ele pegou muita coisa Calma aí Vamos lá Cadê Boruto Nossa vou farmar Iron demais Ainda vou pegar o dos Felipe Boa 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 Tem mais pra pegar Nossa tem muito pra pegar Vou pegar o do Felipe agora Nossa eu tô com muito TP Coloca 100 100 100 Fechou Pegar mais Nossa mano Eu tô com muito TP Na moral Muito TP Esse bagulho do iron Salvou muito É só você pegar o posto Que você ganha Agora eu só tenho que pegar O posto do Felipe E já era Nossa olha o tanto de TP Que eu tô ganhando Fechou Nossa olha o tanto de TP Que eu ganhei Colocar SPI Pra mim ter chakra Colocar mais Colocar mais um pouquinho Com Achou o ferro É pra tu ver Vai fora Olha lá O Felipe falou que pegou mais É Eu tô ligado Felipe Que você pegou mais mano Você acha que eu tô louco Atrás de você por quê Cadê o idiota Ele tava por aqui Pegou tudo já Miserável Cadê ele Nossa ele tava do outro lado Será que ele já pegou Os TP tudo já Nossa tomara que não mano Não não ele não tá aqui Do outro lado não Cadê ele O Boruto tá aqui O Boruto tá aqui Ele vai ter que aparecer Tio Uma hora ou outra Ele vai ter que aparecer Olha só Quando ele aparecer Eu só tenho que pegar Aqui o dele Que eu vou pegar Todos os Iron possíveis Que vai ter no mapa Aqui tá aqui Já era Já era Nossa moleque Essa estratégia de ficar aqui Foi a melhor tio É só eu ficar aqui mano E os cara não vai conseguir Pegar nunca os Iron E é só nesse episódio Que vale Cadê o Felipe mano Eu quero achar o Felipe Se eu achar o Felipe Eu vou pegar muito Iron Maluco Cadê esse Cadê esse covarde Ele tá Mano Ele tá esquentando o Iron Eu acho Tá aqui Frango Já era Se tu tem Iron Eu vou pegar Se tu tem Iron Eu vou pegar Vamos ver Iron Sabia Pegar Pegar Só que o bloco dele Já era Só tava atrás Dos Iron Cadê o Felipe mano Eu tenho que achar O Felipe Nossa senhora Tamo no farm nervoso Aqui de Iron Sai fora Creeper Sai fora Nossa Tá lotado De mob Sério mesmo Sai fora mano Tá tentando ainda me atacar Você não tem força Pra me atacar não Fica na tua Que você ganha mais Já foi tudo Iron Já Já foi Já Tem que ir atrás do Felipe Agora Balde de Nossa eu tenho muita coisa Necessária Tirando a espada Claro A espada eu acho que Eu vou usar pra pegar Outra espada O tanto de Iron Que eu tenho aqui Eu já posso conversar com Quem é esse aqui Kevin Nossa senhora Tem que Biakugan também Negão Sabe só você tem Sabe só você tem Biakugan Sabe só você tem Biakugan Nossa eu quero muito Sua cabeça Kevin Eu quero muito Mano eu quero muito A cabeça do Kevin Ele deve ter muito minério Caramba tem até Ghast aqui Quem tá abrindo Lucky Block igual Retardado Calma Com certeza o Kevin Já pegou TP Ele tá muito existente Já era Foi Foi Ah mano miserável Tio Miserável mano Tava no canto Da vida dele Nossa tem muito mob Aqui Vem Kevin Vem Foi Foi Nice Foi 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 Vou pegar os itens Boa Sai fora zumbi Sai fora Nossa mano Tão muito feitos De itens já X sui Não quero essas coisas X sui Eu quero só os minérios Cadê os minérios Nossa mas spawnaram Muito mob aqui Ele não tinha minério Nenhum Ele não tinha minério Nenhum Nossa eu fui atrás O Kevin pensando Que ele tinha minério Quem tem mais minério É o Felipe Nossa Nessa série aqui Eu vou tryhardar Pra caramba O Felipe sumiu Ele que tinha todas as minérias Opa tem outro poço ali O Felipe que tinha todos os nerds Sumiu O que é isso aqui Ué não é poço não Ué não é poço Nossa olha o tanto de negócio Que eu peguei inútil Meu Deus do céu Tanto de coisa inútil Que eu peguei já Só atacando esses caras Eles spawnaram um ghast Os caras spawnaram muita coisa Ali é poço Eu preciso daquele poço Só que tem um ghast Vem cá Vem ghast Vai vem Vem vocês dois Vem Tchau Pronto Vem Vem cá Vem Vem ghast Vem Vem Caramba Miserável Volta aqui Nossa pronto Acabou Nossa como eu odeio Esse bicho É pelo visto Não tem mais ninguém Por aqui mesmo não Os caras tudo correu Eu vou tentar Pegar aquele poço Pra mim ali Eu pegando aquele poço Pra mim Eu já fico muito mais Forro do que eu tô Ainda uso o TP Pra mais coisa Só que fora Deixa eu ver Esse aqui é poço Ah é poço Perfeito Olha lá o Kevin Tá pegando os TP Sabia que ele tinha Muito também Não mano Na real ele só tinha dois Três talvez Vou pegar esse poço Aqui pra mim Eu vou ter muito mais Nossa eu vou ter muito mais Nossa o poço Compensa muito Essa primeira missão Foi tipo pra deixar Todo mundo forte E o frango tá lá Junto com o Kevin também Os caras tá tudo No spawn já Felipe Nossa o Felipe tá lotado O Felipe tá lotado Nossa o Felipe tá lotado Sai fora 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 que é meu Sai fora que é meu Nossa o Felipe tava lotado Tio Caraca o Felipe tava Muito lotado mano O Felipe tava muito Cheio de negócio Muito 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 cheio mesmo O frango levou Nossa eu vou tô Mano Ó o Felipe mandando Interrogação Nossa mano Nossa tá lotado de mob Quem foi que teve esse azar Do caramba Ó calma Calma Paz Paz Não vou te atacar Paz Eu não te ataca Você não me ataca Ah então vai se lascar Vai Idiota Não quero te atacar não Não quero perder tempo É um cara chato Não é possível Ele sabe que não aguenta comigo Ele tá aqui gastando carne Vai vai embora Vaza Cara irritante Eu tenho que completar Eu tenho que completar Essas missões aqui agora Enquanto os dois idiotas Batalham ali no meio Eu vou completar Ah é Kevin Ah é Kevin Só ameacei bebê Tu é mais fraco que eu ainda Viu Kevão Só pra te avisar Tu é bem mais fraco que eu Eu peguei 500 mil vezes Esse bagulho aqui Nossa mas os caras Nossa mas os caras É muito chato Os caras é muito chato Eu vou pegar afinidade Sai fora Felipe Eu vou pegar afinidade Com luz E vou arrebentar o Kevin De um jeito tão nervoso Cadê Controle de chakra não Controle de raios É isso Pronto Vai você já foi Cadê o Kevin Cadê o Kevin agora Nossa eu tô louco Pra ele aparecer Tanto de TP mano Mano olha o tanto de TP Que eu vou pegar velho Nossa senhora mano Tô rapelando todos os TP possíveis Sai fora zumbi Sai fora Felipe Sai fora frango Vocês são fracos pra mim velho Mano você nem me dá dano velho O que tá fazendo O cara nem me dá dano Tá tentando me atacar velho Deixa eu ver Quanto que eu tenho agora de TP 103 mil Muito nice O Felipe é muito retardado O cara nem me dá dano Tenta me atacar velho Mano eu queria achar Era o Kevin velho Porque o Kevin ele pegou Muito iron Só que ele tá correndo já velho Eu precisava muito de achar ele É mas foi de boa já Primeiro episódio Conseguimos bastante coisa Eu só vou aprender agora A chakra control Pra eu conseguir apertar meu F E andar sobre a água Mano não é possível Esse Felipe é idiota velho O cara sabe Toma hit kill pra mim Fica insistindo velho Não vou atacar o frango não Só porque ele não me atacou Vou ficar de boa com ele Ele não me atacou Vou ficar de boa com o frango O Felipe é muito idiota O cara ao invés de fazer as coisas dele Ele fica enchendo o saco Calma aí Colocar agora em Em mind O segundo skill que eu vou aprender Vai ser o Control de chakra Desbloqueio o potencial Acho que nem compensa E os oito portões Acho que compensa Tá ligado Mas custa tipo Um milhão De De TP Isso é muita coisa Isso aqui que eu peguei Eu vou mostrar pra vocês Pra que serve Olha só Tá vendo Eu consigo subir Nas coisas E eu também consigo andar Sob a água Tá vendo Eu não caio mais De ficar na água Isso já ajuda tipo Muitos milhões por cento Tá ligado Eu posso fazer missão Mais fácil É Eu posso Mano Isso vai me render Muita coisa Tá ligado Tipo Muita coisa mesmo Mas assim galera Eu vou deixar um episódio por aqui Eu acho que no primeiro episódio A gente conseguiu tipo Muita coisa mesmo Farmamos muito TP Ficamos muito forte Graças a essas Luck blocks E a gente nem abriu Luck block direito Só pegamos o item dos outros mesmo Que os caras deixaram pra trás Nossa Deixa eu jogar esses itens Mano Olha o tanto de item inútil Que eu tenho aqui no inventário Isso aqui faz Poção de força Mas nem se utiliza Poção de força Mano Eu tenho muito item inútil No inventário Muito Tem dois iron aqui Que não vai servir pra nada Nossa Eu tenho muito item inútil No inventário Olho do Ender Baú de água Meu Deus Quanto item inútil Eu acho que a primeira pessoa Que a gente deve tomar cuidado Até o momento é o Kevin Muito provável O Mason ainda nem botou as caras Então tá tranquilo Mas eu acho que o Kevin Ele é a única pessoa Que a gente deve ter um pouco de Sei lá Um pouco de cuidado Porque ele tá um pouco forte já Ele pegou bastante ouro Ouro não Ferro E pro primeiro episódio Ele aguentou bastante Tapa meu Tá ligado Sem contar que eu fui O que mais pegou ferro Eu peguei muito ferro Tanto pela floresta Quanto pelos Pelos lugares que aparecia Tá ligado Tipo Pelos Qual o nome daquilo Pelos poços Tá ligado Então o Kevin Ele tá bem bem forte É provavelmente ele Que tá derrotando o Felipe Até O Felipe deve estar indo de idiota Pra cima dele E tá derrotando o Felipe Até porque o Kevin Ele é esperto Ele tem Byakugan E o Felipe é burro Ele tem Sharingan E o Sharingan só é útil Se você tiver o Suzano Então o Kevin já tá usando O Byakugan dele Igual eu tô usando o meu Pra sugar a chakra dos caras Melhor ficar esperto com ele Nessa guerra aqui Que de Naruto Parece que ele manja um pouco melhor Mas tá de boa Pelo menos conseguimos Tamo forte pra caramba Até o próximo vídeo Falou Tchau E até o próximo episódio Da guerra de Naruto Bom começou o negócio E já virou uma baita De uma confusão ali no meio né Mas tudo bem Eu acho que os próximos episódios É pra gente pelo menos Se estabilizar um pouco melhor Depois de já ter feito Essa guerra aí pelo ouro Tá ligado Que já foi bem Bem insana Tchau Tchau